Peraí, você já achou a Rádio Continental de Muzambinho, não? Ah, é, essa é a primeira. Olha que beleza, é isso? Sou eu, em 67. Alô, grandes homens, alô, grandes muzambinhenses. Se você é muzambinhense, você é grande. Neste ponto, a Rádio Continental de Muzambinho faça a apresentar Desfile de Ouro, música em tua vida. Não, mas tem uma outra, olha o fundo musical, é música fúnebre. Mas tem uma outra gravação que é melhor. Olha a gravação porca, ó. Os ponteiros apontam para o infinito. São 12 horas em Muzambinho. Meio pão já ganho. Meio pão a ser ganho. Meio pão a ser ganho. Muzambinhense, avante. É a nossa sincera mensagem de carinho. Da Continental, do Desfile de Ouro, a você. Olha, profissional de qualquer área, você pode evoluir. Esse é um exemplo que Milton José Neves da Silva deixa para qualquer profissional de qualquer área. Foi gravado em Poços de Caldas em 67. Eu, o João Dureza, eu fui até no túmulo dele lá esse fim de semana, o túmulo dele do lado da minha mãe, e com o Hélito de Oliveira, aquele que se casou 17 vezes. Olha, eu queria, Cassiano, mas peraí, eu queria que voltar. O Zancopé não atentou para o texto. A locução é uma tragédia. Dá pra tentar. O texto é uma vergonha. O fundo musical é o fundo do brilho. Coloca de novo o meio pão a ser ganho aí. Porque o texto é, o Washington Oliveto e o Nizam Guanais jamais teriam a capacidade para fazer esse texto. Os ponteiros apontam para o infinito. São 12 horas em Muzambinho. Meio pão já ganho. Meio pão a ser ganho. Muzambiense, avante! É a nossa sincera mensagem de carinho da Continental, do Desfile de Ouro, a você. Ailton Dias, o Zancopé está de prova aqui. O Cassiano não acredita que esse lixo era o mito negro. Olha, você sabe que ele me lembra? Olha, eu vou trazer o disco da PRK30 outro dia. Imitando Alexandre Santos, meu ídolo, Eduardo Bandeirantes. Grande Alexandre Santos e uma imitação... Horrorosa. O Borges, como era o nome do cara da PRK30? O Mauro Borges, ele fazia exatamente isso. Falando... Era fanho. Não, eu não ia falar com fanho, não. Não, eu não ia falar com fanho, não. Não, era gravação. Cara, você estava louco para falar a marca do pão, né, bicho? É, eu usava para ver a ideia. Estava louco para falar a marca do pão e não falou. É, naquele tempo eu não sabia saber isso. Você tem... Eu estou fazendo sinal. Você tem outro aí, não? Ouvinte da Continental, muito boa tarde e obrigado pela atenção dispensada. Amanhã, durante o período sagrado de seu almoço, nós voltaremos com aquela seleção musical suave e romântica. Pois, neste horário, nós encerramos o nosso desfile de ouro. Música em sua vida. Produção e apresentação, Milton Neves. Tá vendo? Acredite-se que dá bens. Parabéns como? Cara, mas eu gosto de coisa trash. Ah, mas há limites para o trash. Eu também gosto.